Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Netflix confirmou o live action de Avatar A Lenda de Aang. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O palco do Toon Doon se agitou com a presença do elenco do live action de Avatar A Lenda de Aang, Gordon Kumeyer como Aang, Kel-Antiu Tarbell como Katara, Ian Osley como Sokka e Dallas Liu como Zuko falaram sobre suas inspirações para fazer a série e como definem a nova produção da Netflix. Em sua primeira visita ao país, o elenco falou que está animado para conhecer os fãs e as comidas típicas, especialmente churrasco, disse Liu, que vive o antagonista da série. Já Gordon destacou que está ansioso para conhecer novos lugares, questionando sobre os quais foram as inspirações para fazerem. Os papéis Ian tripulizou os fãs, que estão com receio dos rumos da adaptação serem muito diferentes da obra original. O ator que faz Sokka disse que eles tiveram como referência os personagens do desenho. O live action tem super vibe do original, completou. Por fim, para definirem com apenas uma palavra a nova série, Kientiel foi muito confiante e disse que a série pode ser resumida em esperança, enquanto Gordon respondeu que, para ele se trata de equilíbrio, já Liu optou por família. O showrunner do live action será Albert King, de Sleep Hollow, que produzirá a série ao lado de Dan Lin, de Uma Aventura Lego, Lindsay Libertor, de Walker e Michael Goy, de America Horror Story. Com três temporadas iniciais, com 61 episódios, Avatar, além de Aang, se tornou uma das adaptações mais adoradas da história. Além do sucesso nas telas, o título deu origem a uma bem-sucedida HQ e uma série de Gravity Novels, que continua publicando novas histórias originais. Avatar, além da de Aang, tem o pequeno Gordon, Kumi E, como Aang, Dallas Liu, Daniel Dae Kim, Amber, Mitch Thunder, Ken Leung. Estão no elenco, a trama é baseada na série animada de mesmo nome, exibida pela Nickelodeon de 2005 a 2008, que até hoje tem uma legião de fãs. O live action de Avatar, além do de Aang, não tem previsão de estreia para a Netflix. E pessoal, e é só isso! Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando eu dar ver de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho